Hoje eu recebi o convite de palestrar no Colégio Monteiro Lobato, em Santa Helena de Goiás, em uma iniciativa incrível da escola chamada Encontro Extraordinário. Eu pude palestrar para crianças e adolescentes de vários anos e o tema da palestra foi a educação como caminho para os sonhos. A ideia é fazer que os alunos, nesse período de volta às aulas, no cenário ainda pandêmico, eles se sintam mais motivados para estudar, com vontade dos livros, de aprender. Então é uma coisa que está muito difícil para todos os alunos no mundo inteiro nesse período de pandemia. Eu fui muito bem recebido pela escola, eu agradeço muito pelo convite e uma educação que busca entender os seus alunos, motivá-los e desenvolvê-los em todo o seu potencial é uma escola que está muito à frente de seu tempo. E eu vi o Colégio Monteiro Lobato dessa forma, agradeço muito pelo convite e espero que eu tenha podido ajudar um pouco os alunos aqui. Vamos ver no que vai dar, estou com um frio na barriga muito grande, porque daqui a 10 dias eu estou partindo para os Estados Unidos para uma nova jornada na minha vida e direto minha mãe me liga chorando, estou chorando já todos os dias com muita saudade, vou sentir saudade também, mas é uma missão aí que eu tenho, completar os meus estudos da melhor forma possível. Hoje recebemos o Eduardo aqui, um prazer inestimável para nós do Colégio Monteiro Lobato, onde contribuiu muito na palestra, enquanto ele falou, principalmente quando ele mencionou com respeito à disciplina de matemática, no meu caso, professor Lázaro, professor de matemática, física e biologia aqui no colégio, e nos ajudou muito com as suas experiências, com respeito aos seus estudos dirigidos, e isso com certeza instigará nossos alunos, que buscarão cada vez mais o avanço no conhecimento. E também é uma experiência profissional e educacional que ele conseguiu, de acordo com o tempo dele, esse novo estudo que ele vai ter nos Estados Unidos. A importância do projeto para o colégio é aquela situação de a gente querer trazer uma novidade, demonstrar para esses alunos que existe um mundo lá fora, fora desse mundinho que eles vivem aqui dentro. Trazer outras experiências que possam mostrar para eles que o mundo é muito mais amplo do que a gente conhece. Nesses interiores do Brasil, trazer acesso àquelas informações que a gente não tem no dia a dia. Aquele cotidiano que a gente não conhece, que a gente acha que está distante da gente, que é impossível chegar até ele. Então o colégio abraça essa ideia no sentido de trazer mais esse bônus para os nossos alunos. Mostrar para eles que não existe limitação para os sonhos deles, e que eles podem alcançar os sonhos deles, seja qual foi esse sonho. E hoje nós tivemos a palestra do Edu, que foi incrível, sensacional, e é muito bom ver pessoas da nossa faixa etária conseguindo, realizando seus sonhos, né? É uma satisfação muito grande ver que é possível você também conquistar algo tão grande assim na sua vida. É muito inspirador, muito bom mesmo. Eu mesmo tenho um sonho muito grande também, de passar numa universidade nesse nível. Satisfatório ver isso com outros jovens. Eu achei uma palestra muito inspiradora, já que desde os seus 10 anos ele já é agarrado no estudo, ele já abraça o estudo com força, ele viu o futuro no estudo. E eu também achei muito inspirador que ele fala que o estudo é a base, é que você também tem que sempre explorar todas as áreas para você poder saber se você gosta, se você não gosta. E hoje nós realizamos mais um encontro extraordinário, com a presença do Eduardo Vasconcelos, que vai estudar ciências políticas em Harvard. Ele veio, trouxe para nós, para os nossos alunos, para os nossos pais, como é que foi a sua trajetória. Fontes de inspiração para que os nossos alunos se inspirem, se espelhem, corram atrás, busquem, sonhem alto. Foi uma manhã fantástica, foi maravilhoso. Foi uma manhã fantástica, foi maravilhoso.